Bom, povo bacana, estamos aqui no distrito italiano da Bixiga de Boston, de São Paulo, elege pelas Américas há seis anos, comecei em 2014, moro num barco de 34 pés. Bom, saí de Angra dos Reis, fui pela Patagônia, da Patagônia vim pra cá, 14 mil milhas de 20 países. Esse sou eu, Paulo, Paulo pelo mundo, prazer, prazerzão. Bom, deixa eu falar sobre esse café aqui, ó. Café Paradiso, putz, uma graça de lugar. Comi um sanduíche lá, sei lá se era um croissant chamado panino, muito bom. Pô, com manjericão, presunto parma, queijo, uma delícia. E, pô, o ambiente, putz, eu não queria realmente, como é que ia parar aí num, assim, num fast food, numa cadeia de, cadeia de comida pronta, sabe? Tipo, queria parar aqui nesse italiano, né? Ontem, ontem à noite eu conheci esses italianos aqui, esse reduto italiano. E aí tinha um tempinho aqui, falei, bom, bora lá, vamos procurar um boteco. E aí, pronto, 15, né? E aí fui, bora, bora filmar, né? Aí fui perguntar pro cara lá, você podia filmar? Não, o cara, pô, o que que ele tinha de comida boa, ele tinha de, sei lá, italiano do sul, sabe? Pensa, um cara seco. Pegaram duas meninas lá, foram, foram sentar, tomaram a maior broca. Não, não, aqui não pode sentar, nessa mesa, isso aqui, caramba. Bem italianão mesmo. Show de bola. Adorei. E é isso aí. Pô, eu nunca conhecia esse sanduíche. Parra, uma, acho que, mozzarela de búfala, mais um manjericão, mais o pão que tava uma massa maravilhosa. Tudo de bom. Aí, vamos lá, olha que legal. Legumes e tal. E aí você pensa assim, pô, por que que não pode filmar, né? Pô, você sabe, né? E o pessoal italiano do sul, tem um negócio que se chama máfia, mob. Máfia? Não sei se é mob, mas é máfia mesmo. Sabe, ela coça nossa? Você vai ficar filmando? Aí tinha, acho que, um grupo de russos sentados ali, então tem máfia russa, máfia italiana, máfia israelita. Vai ficar me mexendo aí. Daqui a pouco eu tô tomando tiro, nem sei nem porquê. Mas faz parte. Faz parte de velejar por aí, se ficar se metendo, se ficar se perdendo. Mas valeu. Olha que bacana. Foi aqui que eu tranquei a bicicleta, tomara que ela ainda esteja aí, ó. Pouco escofé. Muito legalzinho esse reduto italiano aqui em Boston. Adorei. Ontem eu perdido aqui. Perdido aqui, eu fui achando assim, putz, falei, pô, olha que lugar legal aqui. E hoje eu voltei. Coisa boa. Boston, barbearia, tatu, sei lá das quantas. Vamos ver se a bicicleta ainda tá lá. Ó, uma loja de tatu. Pô, fazenda? Não, esse é corte de cabelo. É, como é que é barbearia e tatuagem. Essas coisas. Pô, vamos ver se a bicicleta ainda tá pra lá, né? La Familia Giorgio. Olha, ó. La Familia Giorgio. Famiglia. Pô, isso eu lembro um pouco realmente São Paulo. Porque São Paulo tem muita comida italiana e boa, né? São Paulo capital, São Paulo estado. Também tem lá pro sul, né? Pra Curitiba e tudo mais. É isso aí, galera. Pô, espero que vocês tenham curtido o vídeo. O Paulo perdidão. Vamos que vamos a todo pano. Valeu. Assistiu até aqui? Pelo amor de Deus. Aquele choro, né? É. Pô, se inscreve aí. Bora fazer um comentário aí. Vê se você tem um parede mafioso. Pelo amor de Deus. Eu não filmei ninguém, tá? Não me comprometa. Valeu. Grande abraço. Tudo de bom pra todo mundo. Show de bola. Vamos que vamos a todo pano. Olha a bicicleta. Aí eu tento boto esse negócio aqui pra ver se esconde aí. Porque o que os olhos não veem e o coração não quer, né? Eu ponho esse saquinho aí pra esconder a buzina e o negócio pra colocar o GPS aqui. Que é show de bola. Valeu. É isso aí. Tudo de bom. Vamos que vamos. Tchau.